Salve, salve rapaziada, e aí, suave na nave ou não? Hoje eu tô suave mano, pra quem não me conhece, eu sou Wesley mano E hoje eu tô aqui trazendo mais uma gameplay pra vocês rapaziada Isso mesmo, no vídeo de hoje rapaziada, chegamos aqui na cidade aqui ó Tamo de a pé, infelizmente aconteceu uma coisa ruim e também ao mesmo tempo boa mano Acabei vendendo a Saveiro Cross, como vocês viram lá, pegamos a XT Até a noite rapaziada, acabei comprando o Santana Top mano Acabei de ligar aqui pro meu amigo Drifter, ele vai vir buscar a gente Vamos colar lá na Bênis, vou comprar umas peças com ele aqui Vamos ver se a gente consegue um descontinho aí mano Então já mete o dedo no like, se inscreve no canal Não deixa de me seguir lá no meu Instagram, que todas as vezes que eu for postar vídeo novo mano Eu vou tá postando lá, é só arrastar pra cima, você vai colar que curtiu o vídeo, fechou? Vamos aqui, mandar uma mensagem pra ele aqui Mandar ele vir, aqui buscar a nós E vamos lá com ele lá, comprar umas peças Vamos passar no banco e sacar uma grana Tamo bem aí, graças a Deus aí, quase chegando a um milhão Na conta Quando a gente chegar a um milhão, vamos comprar um 370Z Pra fazer uns turbo Olha lá ele chegando lá E aí mano? Salve manito Bom, desculpa a demora mano O carro aqui tá meio Tranquilo, tranquilo Cheguei agora na cidade aí Seguinte mano Fala Comprei um Santana ontem, certo? Lembra saberia que nas tinha lá? Tá ligado mano, a douradinha? Isso Mas não, a outra Eu comprei a Cross, lembra da Cross? A azulzinha mano, a autona pra caralho A azulzinha, acabei de... Acabei pintando ela de laranja Um cara gostou bastante lá E acabou comprando ela lá de mim por 80 mil Olha só Caraca Lucrou bastante Então mano, vamos fazer o seguinte Vamos lá comprar as peças Depois você me leva a pegar o brabo E na escola lá na Bênis Fechou? Tranquilo mano Vamos que vamos naquele pique Passa no banco pra nós sacar aí Você já faz o valor Só que aquele esquema né? Descontar o brabo A gente faz o possível, sabe mano? Vamos que vamos E o cara que comprou ela de mim Tá atrás do C também Pra comprar o bagulho, lembra? Ô louco mano É mano, tô ligado Mandando um zap Mas vamos que vamos naquele jeitão E aí, tá rolando um carnaval na cidade aí? É mano, pelo jeito tá assim mano Então, aos homens enquadrando todo mundo Mano, pega lá Senão não vai pra cadeia Demorou Quanto que vai dar mais ou menos, você sabe? Mano, o senhor quer tudo menos a blindagem É, tudo menos a blindagem Mano, eu posso até fazer aqui Deixa eu ver um desses Quanto é bom mano Fica por 30 Pera aí 36 mil aqui no meu caderno Faz 30 pra nós, cara É mano, 30 é complicado mano Daí não cobrou meus custos Faz 33 pra nós então Aí você ajuda o pai Mano, 35 e 500 É o máximo Faz 35 então pra nós Vai, vai, vamos negociar isso aí Mano 35, 35 Tá bom mano Valeu, valeu Vou lá pegar Aqui rapaziada A gente tem que negociar tudo, certo? Senão fi A gente perde dinheiro Eu sempre compro com ele mano Que ele dá um descontinho bom pra nós Então rapaziada Já deixa seu like mano Se inscreve no canal aí Vamos que vamos naquele pique 35 mil no bolso 35 mil no bolso Tem que sair vazado Pra nós tomar enquadro aqui Vamos lá manito Vamos lá Bora mano O negócio tá feio ali na praça É mano Não vai ser aquele carna 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 Eu tô achando que vai enrolar isso aí não Tô achando que morreu hein A polícia embrabou parece Acelera, acelera Vamos sair daqui Que senão vai ficar feia coisa hein É mano Eu tô ficando quase sem gasolina Mas acho que lá chega Vamos lá Vamos lá O Fala deve demais O Fala que tá brabo hein É mano Quem que turnou ele O melhor mecânico da cidade Rapaziada Então lembrando mano Já deixa seu like Se inscreve no canal Não deixa de me seguir lá no meu Instagram Comenta aí embaixo aí mano Se você tá curtindo bastante essa série Eu vou tá tentando trazer bastante novidade pra vocês aí Vamos que vamos naquele pique 4.1 hein Cê é louco Bebe como um vento Esse aqui cê escuta a gasolina subindo Os outros em que E o Hong Kong tá brabo também hein Cê é louco Mano a lenta dele é incomparável E acabando a gasolina mano Meu Deus Vixe Maria Já para no posto Para no posto É mano O senhor não tem aí uns 100 reais Só pra gente se abastecer Mas tem um dalinho sim Deixa pra mim Nossa mano Eu quase fiquei sem combustível Dalinho sim sim Deixa o pai abastecer Não precisa colocar tudo não Põe só o meio tanque Deixa pra nós Deixa pra nós Vamos encher o tanque dele aqui rapaziada Porque ele é parceiro Tá ligado Toda vez aí ó Eu pego com ele as peças Para os meus carros Eu mesmo instalo Então mano Pra mim sai mais no lucro Tá ligado Vamos que vamos naquele pique Cara gente boa E a cidade Tá muito movimentada Várias vendas É mano A galera tá gostando De comprar Principalmente agora Que dá pra Cortar as Mola né Se comprar Aquela suspensão preparada Vamos que vamos Bora mano Eu quero o meu Santana Pregado no chão Que é socado mano Eu quero Mano Pra mim não abastecer mano Ué Loco pra mim tá o tanque cheio Mano Mano Então vai Vai dirige Vai Eu acho que a boia de combustível tá errada Eu acho que deu defeito na boia de gasolina e aconteceu isso Ah pra mim tá sem coisa também Pera aí Eu devia ter entrado no cabo Beleza Pera aí só um minuto Beleza Ave Maria que motor Violento É o ronco mano Acho que deu defeito na boia de gasolina e aconteceu isso Eu também tô achando Tem que reparar isso aí depois Tem que dar uma olhada Porque se não ficou de afé e qualquer hora E meu Deus Já era Vamos 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 que vamos Bora mano Tenta dirigindo agora Agora vai que é pra mim não abasteceu Entrei Tá cheio agora Tá mano Vou pilotando essa nave Marca pra nós aí Mano pra mim tá marcado Você inteiro do GPS a marcação por favor Pera aí Pera aí Pode marcar É ali mano Perto Eita O grau mano O grau Isso aqui é violento filho O pai é o toque O pai é o toque É tio Quanto que é o final dele Mano ele não tem muito final não mano Ele é muito torto Agora ele para a carro assim Violento Ah entendo Pra polícia prender mesmo As polícia dessa cidade Esse é um violento também Chega aí mano Tu vai lá Opa deixa eu travar aqui Vai que esses Polícia aqui Mano O senhor consegue passar o dinheiro Que eu tenho que Pegar ali com o fornecedor Ali dentro da casa Um minuto Vamos mudar o dinheiro Pra ele aqui rapaziada Pra ele pegar as pecinhas Pra nós Vai já colar na praça Aê mano Pera aí Vai lá manito Vamos tomar um negócio aqui Enquanto isso Então rapaziada Enquanto ele pega ali Vamos tomar Um coquinha né Vamos tomar um coquinha aqui Suave De boa Enquanto ele pega lá rapaziada Já deixa seu like Se inscreve no canal Vamos que vamos naquele pique Tô curtindo bastante Mano Essa série aqui pra vocês Cê é louco mano Tô curtindo demais Compramos aqui Um Santanão brabo Vamos deixar ele Mais brabo ainda Pregado no chão Naquele pique Vamos que vamos Naquele jeitão É mano X-Borgão aí Quer um aí? Pior que Não mano Tô cheio de Não Estou com muita fome Estava cheio de fome Meu parceiro Mano deixa eu falar A nova tecnologia Aqui ó mano Cê consegue guardar Na carteira As peças embaladas A vácuo Certo Olha aí mano Como é que funciona? Mano As peças embaladas A vácuo Tá na tua carteira Olha aí Estouro Estouro Tudo do mais top né Cê pegou pra nós né Mano Tudo de marca Turbina Master Power Fotec Ft600 Freio da Brembo Transmissãozinha Braba Vê mano Cê tá os 5 itens Dentro da sua carteira aí Deixa eu dar uma conferida Freio Futec Suspensão Turbina 1 2 Tá aí mano 3 4 Só tem 4 manito 4? O que que tá faltando aí mano? Acho que é transmissão manito Tem uma turbina Suspensão Futec Freio Será mano? É Não não Tá aqui câmbio Tá certo Beleza mano Certo manito Leva o pai lá na praça Que eu vou pegar minha nave Vamos do nada Beleza Quero dar uma olhada Pode ir no toque Pode ir no toque Mas nossa aqui sabe Que lá tá cheio de homem né Vamos ver Vamos ver Deixa na esquina E você pode seguir Soprano Beleza Ok Aí eu vou me virar aqui Seu palo é cheio de multa mano Eu não costumo respeitar muito o sinal Fique em paz Fique em paz É também Esses buracos aí no banco de trás Aí Não vou nem te contar Mas tá muito louco seu palo É empregadão É mano Dei uma baixada nele Aí com o mecânico Esse sistema Mácilzinho hein É mano Aqui é assim Essa é uma espalhada Conforme o carro Brava Para na esquina Que nem vai dar uma reparada nele Antes de ser embora Beleza mano Só espera Vamos chegar ali na garagem Mano Acho que não dá nada Aquele paninho milagroso Dá nada não Dá nada não Olha esses caras velho Olha o Porsche Cromado Meu Deus Os caras estão aqui Estacionar de ré Mais para trás Beleza Deixa eu voltar Espera aí Para não ficar ouvindo a conversa dos outros Vamos ali Mais perto do final Pode ser Pode ser Pode ser Aí ó Já era Vamos dar aquela reparada Para você aí Porque você ajeitou as peças Não dá nada Deixa eu abrir aqui o capu Que eu esqueci Eu estou achando Que é a boinha mesmo Cara Você quebrou ali o O farol da frente Vamos dar uma reparada É mano Acho que a boia do combustível Deve estar falhando Vamos dar uma reparada Para tu Mano Dá uma regulada No carburador Que a lenta dele Está meio borbulhoso Então é isso Que ele está falhando É Olha o trambulador Tem que dar uma entortada Nesse trambulador Daí ele não escapa mais Mano Ah mano Aí vai dar bom Esse que é o segredo Aí mano Deixa eu conferir ali Beleza Cuidado mano Esse explosivo Deixa eu me abaixar aqui Ei Ligou mano Tá bom Só aquele talento O último talento Aquele talento Né Diferenciado Aqui Conhecido como O mecânico dos panos Mano Mano milagroso Aquele panito Para deixar a nave Brilhando com força Daquele jeitão Ah mano Esse é top Fechou manito Isso aí mano Foi muito bom Negociar com você Mais uma vez Vamos que vamos Naquele pique Beleza Se eu precisar Aí vai atrás de você É mano Precisando Eu só ligar o certo Tem o meu número aí mano Tamo junto Valeu valeu Se eu achar o cara lá de novo Eu entro em contato com você Para te indicar Vamos que vamos Tamo junto Com certeza Valeu Aí rapaziada Conseguimos aqui as peças Vamos ver se o nosso carro está aqui né Que a última vez que eu guardei ele foi aqui Ou em casa né Mas eu acho que eu estou achando que eu guardei ele aqui Na real eu não lembro Ah ele é aqui meu querido Vamos retirar ele Se liga rapaziada O nosso Santana Bravo Tá original E aí tiozão Você vai ficar na frente mesmo Tá originalzão rapaziada Se liga Deixa aquele laicão monstro Ó Que bonito que ele tá Ontem eu pintei ele Na hora que eu peguei Que ele veio verde Tá ligado Peguei um precinho top Lá na concessionária Peguei ele verde mano Aí eu já pintei ele Desse preto aqui Meio cinza Chumbo na verdade né E já tá aqui essas rodas aqui Fih É louco tiozão Vamos colar ali na BN Está lá Vamos rebaixar ele Que nem não gosta de carro Que não é rebaixado Negócio do bagulho diferenciado E instalei o xenonzão também ó Instalei o xenonzão Ontem também Estamos juntando grana rapaziada Pra andar naquele pique né Fih Vamos fazer uma coleção de carro baixo Aquele jeitão que vocês gostam Se vocês quiserem que eu pinte ele Já vou cortar a minha Aí vocês já deixem aquele Aquele comentário maroto Já vou aumentar aqui A BN Deixa eu trancar Pra não ver ninguém Ai meu carro Ai meu carro Vamos lá rapaziada Vamos por aqui então Os caras tão trampando Só tem mecânico aqui velho E aí rapaziada Suave E aí Bora dar um rolê Então rapaziada Vamos instalar o freio aqui mano Vamos deixar o freio Daquele jeitão brabo Top Freio já foi Tem que ter freio né mano Ainda vai turbinar o carro Já vamos tacar aquela Fulltech marota Aqui ó Hum Tá maluco da cabeça O motorzão vai ficar tinindo E agora fi O mais esperado né fi Isso é louco Ó Altura que o bichinho desce Essa senhora É É aqui que negócio Meu querido Dessa altura Aquela transmissãozinha básica né Engol 3 E o turbinho Isso é louco É desse jeitão que negócio Vamos ver aqui uma roda aqui Orbital Como é que vai ficar Vamos ver se não é Acho uma orbitalzinha aqui Se vai ficar engolindo tudo Essas rodas Tá louca demais também Mas Rodinho orbital né fi Hum Vamos ver se não é Acho aqui Uma orbitalzinha top Tô ligado Que tem umas orbitalzinhas aqui Vamos ver se não é Vocês acham as orbitalzinhas Que eu coloquei ontem Nós vamos achar as orbitalzinha Vai ficar essas dai mesmo Que eu coloquei ontem Essa aqui eu coloquei ontem Você sabe o nome das Orbital? Não, eu sei que tem uma nas top de linha e tem uma nas esportivas. Aqui tem na top de linha a mais top que tem. Lá nas de baixo, as ultimas. Quer que eu coloco? Nossa, essa aqui também é louca. Essa roda aqui também é louca. Ai, papai. Ai, papai. Essas mesmo, rapaziada. Cê é louco, tiozão. Se quiser comprar, já vendo já. Né. Vamos tacar uma corzinha aqui, ó. Vamos tacar um preto, tá ligado? Não. Uma corzinha mais pá. Preto eu não gosto muito, tá ligado? Cinza aqui, ó. Cinza mais claro. Aqui. E aí, meu irmão, beleza? Opa. Eu queria ver se... Essa mesmo, rapaziada. Esse carro tem modificações que eu comprei. Ele não foi na loja não, sabe? Se ele... Rapaziada, ficou louco, hein? Nossa senhora, papai, meu Santana. Cê é doido, tiozão. Que bagulho louco da cabeça. Ih, vai acelerar o pai aqui não, hein? Aqui, fi. O Santana do pai. Cê é louco, tiozão. Ixi. Esqueci de ver se dá pra mudar o banco de couro. Turbina já enche facinho, rapaziada. Cê é louco, tiozão. Vamo que vamo. Ô, cê sabe se dá pra mudar a cor desse bagulho aí? Desse escuro aí? Cor de quê, carai? Cor do banco. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Peraí, sai do menu aí. Ai, papai, o bagulho ficou nice. Dá não, dá não. Dá pra mudar não. Ah, beleza. Pode deixar. Vamo lá na praça, que eu já pego meu carro. Bora. Rapidinho. Entra aí, pô. Ah, rapaziada. Vamo levar ela lá na praça. Lá nós já testa aqui a nave. Depois a gente já vai pra casa, pra nós estacionar lá na frente. Tira aquela foto na amostra, pra postar no Instagram. Vai devagar que essa nave aí, hein? Que eu nem testei. Que isso, rapaz. Aqui é piloto. Bravo demais, rapaziada. Olha só que loucura, tisão. Cê é doido. Olha o bagulhinho abaixo demais. Cê é louco. Belo piloto. Ae, rapaziada. Ae, rapaziada. Fechou? Fechou. Valeu. Valeu. É nóis. Ae, rapaziada. E aí? Ó. O abitalzinho engole com força, tisão. Cê é louco. Então vamo lá pra casa. Vamo guardar lá no Sussantana. Lá na garagem. Olha só, rapaziada. Cê é louco, filho. Bagulho top demais. Cê é louco. Olha o tanto que engole a roda. Rapaziada. Papai. Papai do céu. Rapaziada, já deixa aquele laicão brabo, mano, que eu curti demais. Cês curtiram? Agora vamo testar ele, né, fi? Vamo testar ele com força agora. Vamo ver quanto que ele dá aqui, nessa avenidinha aqui. O cinto, né? Porque... Ó. 160. 170. 180. 180. Vamo dar aquela freada no testar o freio. Freio é bom também, hein? Aquela fritadinha de leve, né? Os homens só não podem ver. Os homens veem, eles mortanói. O cara tá encostadinho no meu carro, diga. Rapaziada, curti demais, vi. Cê é louco. Santana um brabo. Naquele pique. Vamo que vamo. Vamo chegar aqui em casa aqui, ó. Vamo estacionar na porta de casa. Vamo ver como é que vai ficar. Aquela selfiezona pra mandar no Instagram. Aquele jeitão que cês gostam. Freio do bichinho é brabo, hein? É louco. Já curti, rapaz. Já curti demais. Quero ter aqui um... Quero que tenha de novo aí um encontro de carro baixo. Igual vocês se viram aí, ó. Quero de novo um encontro de carro abaixado. Já era. Cê é louco. Curti, hein, rapaziada? Quem curtiu? Quem curtiu? Já deixa aquele likeão maroto, vi. Top, né, rapaziada? Vamo dar um panorâmico nele aqui, ó. Tem uns raladinhos aqui que o cara ralou ali, mas nós já repara ela já. Daqui a pouco o cara lá é meio ruim no piloto. Lindo demais, fi. O interiorzão vermelho. Queria pôr um caramelo ali, mas... Infelizmente ainda não tem lá os banquinhos caramelo na BNs. Mas logo, logo chega pra nós colocar ali, ó. Bancão todo reclinado. Vamo ver ali dentro ali o painelzão. Que eu até esqueci de mostrar pra vocês, né? O painelzão. Tem um somzinho aqui, ó. Aquele pique. Vamo ligar alguma coisa aqui, ó. Ó. Somzão. Deixa eu abrir. Verdade, esqueci de mostrar o som pra vocês, rapaziada. Deixa eu abrir o porta-malas aqui. As portas. Vamo abrir aqui, ó. Capô. Porta-mala. Porta-esquerda. Porta-direita. Abri a porta-esquerda. Porta-direita. Vamo sair aqui fora aqui pra vocês verem. Como é que tá aqui o nosso carro, fi. Cê é louco da cabeça. Olha o nosso som aqui, ó. Dois tornados, fi. Dois tornados de 5.600. Duas cornetinhas. Quatro cornetinhas. Dois twitter. Top, fi. Santanao tá brabo. Brabo, brabo. Ó o motorzão. Turbininha aqui, ó. Naquele pique a turbina. A turbinou na moça aqui, ó. Turbina. Tudo certinho, turbinadinho. Cê é louco, tiozão. Filtrinho esportivo. E é isso aí, rapaziada. Naquele pique, ó. Nossa casa nova. Carro novo. Os vizinhos não tá aí, ó. O Brian mora ali em cima, mano. O Brian mora lá naquela casa lá. Logo, logo eu pego o carro dele pra mostrar pra vocês aí. E aí? O que vocês curtiram? Acharam? Acharam da hora, rapaziada? Então, mano. Já deixa seu like. Se inscreve no canal. Vamos ver se eu consigo tirar a meiota aqui, mano. Da garagem. Não tá na garagem aqui, velho. Não tá na garagem de casa. Tá lá na garagem da praça. Olha só que lindo, mano. Bom, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje, mano. Conseguimos aí, ó. Mais um carro pra nossa coleção aí. Infelizmente vendemos a nossa Saveiro Cross. Mas logo, logo a gente compra outra, mano. Porque a gente fez um grande negócio. Negociamos lá por 80 mil, mano. Na época a gente pagou 40 mil. Porque ela tava crua a zona, tá ligado? Pagamos 40 mil. E vendemos por 80. E fizemos um grande negócio lá na... Na XT, como vocês viram aí. Então, mano. Se você quer que eu faça aqui, velho. Um encontro aqui na porta de casa. Com os meus amigos. É... Tomando um... Um energético. Tomando um bagulho aí. Tomando uma cervejinha. Fazer aquele... Aquele rolê. Aquele encontro na esquina de casa, certo? Eu quero que você deixa muito like, mano. Se inscreve no canal aí. Não deixe de compartilhar com os amigos, mano. Compartilha que essa série tá top demais, mano. Compartilha pra pelo menos 2, 3 amigos aí. Não deixe de me seguir lá no meu Instagram, mano. Que eu sigo a maioria tudo de volta, fechou? Eu respondo todo mundo lá no direct lá. Ideias eu tô aceitando todas, fechou? Tamo junto. Forte abraço. E é nóis, rapaziada. Falou!